Poxa 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 Então era isso que cê queria Pois já que foi, então deixa a vida levar Amizade hoje já nem vira Vou levar minha vida Vê o que vai dar Mas te passo as amiga Aquelas cretina Vai querer colar Os menor vai passar a pica Vou na periquita Fazer elas gozar Mas olha só quem diria Menorzinho de vila Um dia mudar Acabou vencendo na vida Misturou na mídia E tem várias pra cantar Poxa Poxa Então era isso que cê queria Pois já que foi, então deixa a vida levar Amizade hoje já nem vira Vou levar minha vida Vou levar minha vida Vê o que vai dar Poxa Poxa E o que vai dar Poxa Caralho Tu é o mais pica, danado Mas se passo as amiga Aquelas cretina vai querer colar Os menor vai passar a pica Vou na periquita fazer elas gozar Mas olha só quem diria Menorzinho de vila um dia mudar Acabou vencendo na vida Misturou na mídia E tem várias pra cantar Então era isso que cê queria Pois já que foi, então deixa a vida levar Amizade hoje já nem vira Vou levar minha vida Ver o que vai dar Então era isso que cê queria Pois já que foi, então deixa a vida levar Amizade hoje já nem vira Vou levar minha vida Ver o que vai dar Caralho, jomeca tá produzindo demais E aí, quem é o funk sano? Pra mim tu é o mais pica, danado E aí, quem é o que vai dar Caralho, jomeca tá produzindo demais